Música Ah, e hoje tem já viseu, os amigos levam o isopor Hoje vai pegar fogo, o trem vai ferver E o gelo por favor não esqueça, hoje é dia de comemorar Vai rolar big e ep também, onde pau o bicho vai pegar Até o sol rai a parede, não tá adorando o vice Tá tocando aquele hit, tome, tome cerveja pra dentro Quartizando os fazermos o movimento Tome, tome cerveja pra dentro, quartizando os fazermos o movimento É novinha subindo, é novinha descendo o coro Tá comendo a galera na frase Soeira, som de carro e a novinha subindo e descendo Foi na praça Soeira, som de carro e a novinha subindo e a novinha descendo Foi na praça Soeira, som de carro e a novinha subindo e descendo Foi na praça Soeira, som de carro e cachaça E hoje tem de aviser os amigos, leva o isopor Hoje vai pegar fogo, o trem vai ferver E o gelo por favor não esqueça, hoje é dia de comemorar Vai rolar o big hip também, hoje o bicho vai pegar Até o sol raia para e não tá torando o vice Tá tocando aquele hit, tome, tome cerveja pra dentro Quartizando os fazermos o movimento Tá tocando aquele hit, tome, tome cerveja pra dentro Quartizando os fazermos o movimento É novinha subindo e a novinha descendo E o coru tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e a novinha subindo e descendo Foi na praça Soeira, som de carro e a novinha subindo e a novinha descendo Quando tá comendo a galera na praça Zoeira, som de carro e a novinha subindo e descendo Foi na praça, zoeira, som de carro e cachorro Pegas playboys e os ao vivo JL Produções e Eventos É, Pirateiros CDs